Música DJ, aumenta o som do galo aí DJ, que hoje elas não tão bem aí DJ, elas gostam de farra, de bebida e ficar louca De sair com as amigas pra zoar e pegar a boca Ela bala no vento, vem e vai, vem e vai Hoje é igual mamãe, hoje bebe igual papai Virada, maluca, vai descendo até o chão Virada, maluca, apresento o botão Bebe, fica, chafadona, desce, sobe, boladona Bebe, fica, chafadona, desce, sobe, boladona Virada, maluca, abre a roda no baile, é o outro da bunda Virada, maluca, abre a roda no baile, é o outro da bunda Virada, maluca, abre a roda no baile, é o outro da bunda Virada, maluca, virada no baile, é o outro da bunda Bunda, 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 bunda DJ, aumenta o som do galo aí DJ, que hoje elas não tão bem aí DJ, elas gostam de barra, de bebida e fica louca De sair com as amigas pra zoar e beijar na boca Ela bala no vento, vem e vai, vem e vai Hoje é igual mamãe, hoje bebe igual papai Virada, maluca, vai descendo até o chão Virada, maluca, apresento o botão Bebe, fica, chafadona, desce, sobe, boladona Bebe, fica, chafadona, desce, sobe, boladona Virada, maluca, abre a roda no baile, é o outro da bunda Virada, maluca, abre a roda no baile, é o outro da bunda Virada, maluca, abre a roda no baile, é o outro da bunda Virada, maluca, abre a roda no baile, é o outro da bunda Muda, bunda, bunda Espero ver Virada, maluca, abre a roda no baile, é o outro da bunda Virada, maluca, abre a roda no baile, é o outro da bunda Virada, maluca, abre a roda no baile, é o outro daıyorsun Amém.